Tem gente que reclama da crise e tem gente que pensa como o France. Crise, a gente supera com o trabalho. Aqui no Portal Caio Bá, os comerciantes estavam desanimados. O movimento não estava tão bom assim. Então eles se uniram para melhorar as coisas para esse fim de ano. Promoveram uma campanha entre eles. Cada um se comprometeu em conseguir um brinde para sortear no Natal para os clientes. Enquanto isso, quem compra nos parceiros preenche o cupom para concorrer. Quando o comércio local da região vai estar fortalecendo o comércio local e vai estar concorrendo a prêmio dia 25 de dezembro. Preencha, coloca na urna e boa sorte. Bacana, né? Vai que ganha um presentão ainda no final do ano. E é verdade, né? Na farmácia, a promoção já deu uma guinada no movimento. Fica o faceiro, né? Falou, não, esse aqui eu vou ganhar. E vamos passar o final de ano ganhando, né? Para começar o outro ano com sorte, né? Porque a gente sempre tem uma expectativa de um ano melhor, né? Então a gente sempre conta com isso, né? O sorteio dos brindes vai ser no dia do Natal. Os clientes não precisam gastar um valor específico. Uma balinha já dá direito ao cupom. E para quem muitas vezes faz malabarismo para se manter no mercado, a estratégia também foi bem-vinda. É uma atratividade a mais para que a gente traga o morador aqui da região para investir no comércio. Assim, a renda per capita da nossa região, a tendência é crescer mais e mais. Tchau.